Olá, colegas professores da Rede Estadual do Paraná, eu sou a professora Lívia e esse é o Na Trilha com o NEM. Hoje nós vamos continuar conhecendo uma trilha de aprendizagem que se chama Oratório e Comunicação e essa trilha faz parte do itinerário integrado da área de linguagens e ciências humanas e sociais. Para falar sobre essa trilha eu tenho aqui mais uma vez uma convidada que é a professora Rosângela, técnica pedagógica de língua portuguesa no Novo Ensino Médio. Seja bem-vinda mais uma vez. Oi Lívia, tudo bem? Olá professores da Rede. Então, relembrando, tá professora, nós já falamos da estrutura da trilha e nós falamos sobre as sessões temáticas que estão lá divididas nos trimestres, né? Você pode relembrar um pouquinho sobre as duas primeiras sessões? Sobre as produções finais, né? Isso, isso. As produções finais da trilha. Então, na primeira sessão nós temos as produções de podcast, vídeos e áudios, né? Que é a primeira sessão temática, que fala de comunicação, que fala de linguagens e depois na segunda sessão nós temos a produção do workshop e da oratória, porque daí ele vai falar um pouco sobre processos criativos, que ali você vai colocar tudo que você criou nas sessões anteriores vai se pôr no workshop da oratória. E agora vamos para a terceira, então, né? Quais são essas produções da terceira sessão? Então, na terceira sessão ela é a, como que a gente pode dizer assim, uma compilação, né? De tudo aquilo que foi trabalhado na primeira e na segunda sessão, nós vamos trabalhar na terceira. De que maneira? Levando para a comunidade, então, a produção final de uma rádio escola. E nessa rádio escola, daí tudo que os estudantes produziram na primeira e na segunda sessão podem ser expostas na rádio escola. E a rádio escola pode se tornar também ali um complemento das atividades, né? Durante todo o ano, no próximo ano também, onde os estudantes podem colocar reportagem, notícias da comunidade, recados, trabalhar em dias de festivais, enfim. A rádio escola é a produção final, assim, da trilha da oratória. Nossa, que legal! E existem vários recursos, né? Hoje em dia, para editar, para divulgar, né? Sim, programas, né? Existem programas, aplicativos, né? Que podem colaborar ali como apoio. Também tem os recursos de apoio da trilha e também as aulas do RCO, que são também um apoio nessas produções aí. Ai, que ótimo! Bem, então, para compreender um pouquinho melhor, né? Se a gente tem ali nessa sessão uma habilidade sobre reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança e tal. Outra sobre avaliar oportunidades, conhecimentos, recursos, né? Essa produção, então, né? Ela tem uma relação com essa habilidade? Tem uma relação também. Nessa sessão temática, onde a produção final é a rádio escola, o eixo estruturante é o empreendedorismo. Então, o empreendedorismo do estudante para ele mesmo, para a edificação dele como pessoa e também, se ele precisar ou quiser também alguma coisa aí, trabalhar com a parte comercial e tal. Então, é esse eixo que vai ser desenvolvido e as habilidades do eixo do empreendedorismo também são desenvolvidas nessa sessão temática. Ah, então. Olha, nós já tivemos quatro encontros, então, com a professora Rosângela, que esclareceu muitas coisas para a gente, né? Sobre essa trilha de oratório e comunicação. Eu quero agradecer e deixar a oportunidade, né? Para ela se despedir de vocês, então. Obrigada, Lívia. Eu agradeço muito a presença de vocês nesses momentos aí com a gente e contem conosco, né? Estamos aí para ajudar vocês aí nesse percurso grande que será o percurso das trilhas do Novo Ensino Médio. Obrigada. Esse foi o último na trilha com o NEM, sobre a trilha de oratório e comunicação. E eu quero agradecer a você, meu colega professor, que esteve com a gente até o final. Muito obrigada.